Rumo ao futuro elétrico, a Mini do Brasil vem encerrar 2022 com mais de 60% das suas endas de veículos eletrificados. Vejam! A Mini do Brasil acelera rumo ao seu futuro elétrico. Atualmente, 46% das endas da marca no Brasil são do Mini Cooper SE, o primeiro modelo 100% elétrico da marca. Quando comparada apenas com o Mini Cooper SE RET 3 portas, a versão elétrica representa 62% das endas. Com o atual ritmo de vendas, a Mini do Brasil fechará o ano de 2022 com mais de 60% de suas endas eletrificadas, incluindo veículos elétricos e híbridos plug-in ou PHEV. Vale destacar que, a partir de 2030, 100% do portfólio global Mini será elétrico. A empresa destaca o excelente desempenho de vendas do modelo 100% elétrico, o Mini Cooper SE. Lançado no Brasil no ano passado, o Mini Cooper SE vem equipado com powertrain 100% elétrico. Com 184 cv de potência e 270 Nm de torque instantâneo, o modelo não perde o desejado comportamento go-kart feeling, tão tradicional em carros da Mini. Com bateria de ion-lítio de 32,6 kWh, o modelo tem autonomia de até 234 km, ciclo de testes WLTP. Além disso, todo o Mini Cooper SE sai de fábrica conectado com o SIM card virtual, sem custo ao cliente por um período mínimo de 3 anos, para que possa acessar o Mini Connected, sistema que fornece diversos serviços ao motorista e passageiro. O sistema permite usufruir de funcionalidades exclusivas, como concierge chamada de emergência inteligente, mini teleservices, notícias em tempo real, previsão do tempo, serviços remotos e preparação para a Apple CarPlay. Permite ainda informações de trânsito em tempo real e assistente de autonomia que avisa a necessidade de incluir paradas para recarregar as baterias no trajeto e localizar os pontos de recarga disponíveis. A versão Mini Cooper SE Top traz também conectividade, com a Amazon Alexia possibilitando maior integração do veículo com casas inteligentes. Entre os híbridos, o destaque na Mini é o Cooper SE Countryman All 4, que usa um motor Twin Power Turbo de 3 cilindros, acopado com um motor elétrico, que juntos rendem 224 cv de potência e 385 Nm de torque. A transmissão é automática Steptronic de 6 marchas e a tração é integral nas 4 rodas. Disponível nas versões Exclusive, Top e Shadow Edition, o modelo pode ser equipado com Mini Head-Up Display, tela sensível ao toque de 8,8 polegadas e sistema de navegação Mini Profissional com informação de trânsito em tempo real. Também é equipado com assistente de direção, conexão com Apple CarPlay, faróis Full LED direcionais, painel digital, serviço de conectividade com ligação inteligente de emergência, sistema com concierge, dentre outras tecnologias. Legenda Adriana Zanotto